Música Daeeeeee galera Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de Destiny No vídeo de hoje pessoal eu vou ensinar para vocês para que servem as moedas estranhas E como estarem obtendo elas, beleza? Pois então pessoal, as moedas estranhas servem para que a gente possa trocar elas com um NPC específico Que aparece apenas duas vezes durante a semana Aqui na última cidade da terra O nome dele é Shure E ele troca por essas moedas itens exóticos Sendo eles tanto de ataque como de defesa Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo, tá? Porque o que eu quero focar nesse vídeo aqui É ensinar para vocês as maneiras de como obtê-las de um jeito um pouco mais fácil, tá? Então vamos lá Mas Prates, como é que eu faço para obter as moedas? Eu só consegui umas duas ou três Pois então pessoal Existem algumas maneiras, tá? Eu vou estar ensinando primeiro a do Cryptoark aqui Que é mais ou menos fácil Ao fazer assaltos heróicos A gente consegue bastante em gramas raros, né? Ou ao longo do jogo aí, jogando, matando monstros A gente consegue bastante em gramas raros Tem uma certa pequena porcentagem De quando a gente vai abrir esses em gramas raros Virarem moedas estranhas, tá? Eu não vou abrir nenhum aqui Porque eu quero pegar uma arma lendária E quando se abre um em grama Upa as armas, né? Que a gente está usando Ou os itens também Então eu não quero pegar Ainda Nenhum item aqui Por meio desses em gramas Porque eu não tenho ainda minha arma lendária Mas aqui eu espalhei em vinho Aqui tem três em gramas de botas Dois de armadura E etc Tá? Tem até um de De decorante aqui Mas Pelo que eu notei pessoal Só esses em gramas de defesa É que dão Moedas estranhas, tá? Se você conseguiria um em grama Azul de arma Não vai dar Pelo menos foi o que eu notei Outra forma Que é um pouco mais fácil Porque dá muitas moedas Porém requer um nível um pouco mais alto E requer que vocês tenham bastante amigos É por meio de uma missão semanal Se não me engano Nela é uma missão semanal heróica Eu vou até olhar aqui agora No destino Pra eu mostrar pra vocês certinho Certo? Então vamos lá Tá carregando aqui Olha bem que a tela de load Não é tão demorada Vocês veem aqui em Definir destino E libera essa missão Se não me engano No nível 22 Deixa eu achar aqui ela Aqui ó É salto heróico semanal Isso mesmo Ele é liberado no nível 22 E ali embaixo Para as recompensas Que a gente vai ganhar Ou terminar ela Nesse nível Certo? Nesse nível de dificuldade No caso 22 Ganharia então Três moedas estranhas Em gramas de Cryptoark Marcas de Vanguarda E reputação da Vanguarda Porém Se a gente selecionar isso daqui E mudar o modificador Colocar ele no nível 28 Vocês vão ver Que as moedas Já vão ir pra 9 E se for no nível 26 A gente vai ganhar Mais 3 moedas Eu conselho vocês Fazer elas No nível 28 Que ali vocês vão ganhar Ao invés de 6 Ou 3 Vocês vão ganhar direto 9 moedas E 9 é muito Tá ligado? Além de pegar e subir também A marca da Vanguarda Que vai ir pra 10 E a reputação da Vanguarda Vão ganhar 400 É muita coisa Tá ligado? Você não tem noção Do quanto que é isso Tá louco Dá pra poupar muito Então vamos guardar com esses 400 pontos Pois então Essas são as duas formas Que eu encontrei até então De como obter As moedas estranhas De um jeito um pouco mais fácil E rápido Tem também A opção de abrir Emgramas Como eu já disse Acima dos raros Os raros Tem bastante chance De dropar Moedas estranhas Mas os lendários Ainda tem uma porcentagem Um pouco maior E os exóticos Eu não sei dizer Porque eu nunca abri Um engrama exótico Certo pessoal? Então eu acho que é isso daí Espero então Que vocês tenham gostado Desse vídeo Ah Tem também como ganhar Moedas estranhas Nos assaltos semanais Sem ser Esse daqui também tem Outro assalto semanal Que é um pouco mais difícil Que é o Deixa eu ver aqui Assalto do anoitecer semanal Esse daqui Recompensas muito boas Pessoal Incluindo moedas estranhas Mas também vai ser Um assunto de um próximo vídeo Certo? E no Crissol também Tem uma pequena porcentagem De chance De ganhar moedas estranhas Mas então Acho que é isso daí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De dicas do Destiny Se gostaram Por favor Não se esqueçam De clicar naquele gostei Para ajudar na divulgação Desse vídeo E do meu canal Adicionando também Os vídeos aos favoritos Vai me ajudar demais Na divulgação E se caso Tu ainda não for inscrito No canal Se inscreva no canal Para estar recebendo Os vídeos novos Assim quando eu postar Muito obrigado a todos Desde sempre Até mais Um grande abraço E fui E... Ajudar E... E... E...